E aí pessoal do canal do Avião, olha nós mais uma vez aqui com mais um vídeo comemorativo dos 80 anos do Aeroclube de Sorocaba para você, beleza pessoal? Isso é um pouquinho da movimentação daquilo que estava acontecendo lá no Aeroclube de Sorocaba e você está acompanhando imagens do estacionamento do aeroporto, beleza? Segue as imagens então, beleza? Um abraço então, até a próxima, valeu! E aí, você vai gastar tudo para subir desse jeito? Não, não! E aí, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.